Fala aí pessoal, beleza? Android 4L aqui novamente e no vídeo de hoje a gente vai ensinar para vocês aí como está liberando espaço aí no seu Google Fotos. Vou abrir aqui o aplicativo e bem ó, no caso aqui já caiu até dentro aqui e pronto. Chegando aqui no aplicativo, você vai ter todas as suas imagens. No meu caso aqui, você repara que é uma conta nova aqui, apenas utilize essa conta aqui para tutoriais. E lembrando, aqui eu vou ter bastante espaço. Se por acaso você clicar em armazenamento e aqui estiver lotado, já estiver pertinho dos 15GB ou já estiver até ultrapassado um pouquinho, o que significa? Significa que você realmente está com a memória cheia e eu vou explicar um pouco sobre esses 15GB aqui que a Google disponibiliza. Você deve pensar assim ó, esses 15GB é especificamente aí para o Google Fotos? Não, não é. Esses 15GB em nuvem que a Google disponibiliza é para todos os aplicativos dela. No caso aqui ó, vou até abrir aqui ó, esses aplicativos aqui do Google, ele disponibiliza para todos. No caso aqui está até faltando esse outro aqui ó, que é o Google Drive, que você também faz o upload, faz qualquer outro tipo de coisa. E para você estar fazendo esse tipo de procedimento aí, para você estar liberando espaço no seu aparelho aí, você vai pegar esses dois aplicativos aqui e você vai fazer uma varredura. Você vai excluir as imagens que você quer, deixar salvo no aparelho e em seguida, após isso aqui ó, após você pegar a imagem e simplesmente clicar em excluir, essa imagem ainda vai estar ocupando espaço aí na sua memória aí na sua nuvem. Então o que é que você vai fazer? Você vai clicar aqui em biblioteca. Chegando em biblioteca, você vai fazer o seguinte, você vai abrir a lixeira do aplicativo e vai esvaziar. E como é que eu esvazio a lixeira? Você clica aqui nos três pontinhos, vou até aproximar aqui ó, e você vai clicar na opção de esvaziar a lixeira. Vai aparecer aqui embaixo, perguntar se você realmente quer apagar permanentemente, clica em sim, e aí você repara que foi totalmente excluído. Fazendo isso, você agora vai vir aqui no aplicativo Google Drive e vai fazer o mesmo procedimento, só que aqui é um pouquinho mais diferente. Você vai clicar aqui nos três tracinhos, vai clicar na opção de lixeira, e aqui, você repara que minha lixeira aqui está esvaziada, só que se a sua estiver lotada, você vai clicar nos três pontinhos aqui, e vai aparecer a opção de esvaziar a lixeira. Você clica e confirma novamente. Eu espero ter ajudado vocês aí, qualquer dúvida, deixa nos comentários, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, até a próxima, valeu e é nóis!